Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, resolvi fazer aqui com o meu almoço aqui de domingo aqui, resolvi fazer um estrogonofe. É um estrogonofe super fácil de fazer, simples de fazer, rapidinho vocês fazem, tá? Super cremoso, olha só, a cremosidade desse estrogonofe. Olha só, que cremoso que ficou, ficou maravilhoso. Rapidinho vocês fazem, tá bom? E é rápido e fica assim muito saboroso, muito gostoso mesmo. Vamos para a receita do nosso estrogonofe fácil, rápido e gostoso? Então vamos para o nosso estrogonofe? Aqui ó, eu estou esquentando duas colheres de sopa de óleo. E uma colher de sopa de margarina. Aqui eu tenho, eu tenho meio quilo de peito de frango picadinho. Meu frango já está temperado, tá bom? Eu temperei com sal, um pouquinho de colorau, um pouquinho de pimenta, pimenta do reino. Então vamos fritar primeiro, frango em cubinhos, tá? Peito de frango, ó, eu cortei em cubinhos. Vamos deixar fritar isso aqui, para depois a gente continuar. Olha, eu já troquei de panela, porque minha panela é muito pequena. Olha, já deu uma fritada no frango. Agora eu vou colocar uma cebola picadinha. Bem pequenininha, piquei bem pequenininha a cebola, ó. Vou deixar aqui dar mais uma fritadinha nessa cebola agora com esse frango, tá bom? Mas depois a gente vai acrescentar os outros ingredientes. Ó, não é para fritar, deixar esturricar não, viu? Só dar uma fritadinha, ó. Agora eu vou acrescentar uma xícara de 240 ml de caldo de frango. Vou pôr três colheres de ketchup, bem cheia. Vou pôr duas colheres de mostarda. Uma colher de molho inglês. Ó. Agora vamos tampar aqui, deixar isso aqui por uns três minutinhos. Tampadinho, tá? Daqui a pouco eu volto. Aqui eu tenho, ó, uma caixinha de creme de leite. E coloquei uma colher de sopa bem cheia de farinha de trigo. Vou misturar isso aqui, ó. E vou pegar um outro ingrediente que eu vou colocar aqui. Abaixa o pouco para não secar o nosso caldo. Olha, eu vou acrescentar uma lata de seleta de legumes. Mas o estrogonofe, gente, ele é feito com champignon, tá? Mas eu, aqui em casa, ninguém gosta de champignon. Então eu coloco ou seleta ou coloco milho. Também pode colocar também no lugar do champignon. Pode ser também o... O palmito também, tá? Eu tô colocando a seleta. Quando eu tenho milho só, eu coloco só milho. Quando eu não tenho milho, eu coloco a seleta. É o que eu faço. Ó, vamos colocar aqui creme de leite. Nossa, esse creme de leite aqui é muito líquido, viu? Comprei, mas não gostei, não. É uma marca que eu gosto muito. Mas eu não achei a marca que eu costumo comprar. Eu comprei esse aí. Ó. Vamos mexer isso aqui. Vamos tampar, deixar no fogo baixo, for mais uns três minutinhos pra cozinhar a farinha. Olha que lindo. Vamos deixar aqui no fogo baixo, mais uns três minutinhos pra farinha cozinhar. Olha, já tá bom. Vou desligar. Olha como que ficou o nosso estrogonofe, ó. Super fácil de fazer. E super cremoso, ó. Ó a cremosidade dele. Ficou super cremoso. Ó, tô vendo? Super cremoso ele, ó. Agora um arrozinho, né Mari? Uma batata palha. Tá pronto o nosso almoço, hein? O janto, olha que delícia. Bem cremoso, ó. Bom, gente, então essa foi a nossa receita de hoje. O nosso estrogonofe fácil, rápido. Olha só como que ficou. Super fácil de fazer, né? E fica muito saboroso, gostoso. Pensa numa gostosura. É esse estrogonofe. Bom, então espero que vocês tenham gostado do nosso estrogonofe. Se vocês gostaram e não foram inscritos no canal, se inscrevam no canal. Não esqueçam de compartilhar o vídeo se vocês gostaram, tá bom? Compartilhar o vídeo. Não esqueçam de ativar o sininho pra receber notificação dos novos vídeos. E essa foi a nossa receita de hoje. O nosso estrogonofe fácil, rápido e muito saboroso. Muito gostoso. Muito obrigado.